Música Trânsito caótico, quem sai pouco antes das 7 horas da manhã em Goiânia, já sabe o que vai encontrar pela frente. Principalmente se no meio do caminho tiver escolas e prédios em construção. Tem mais ou menos uma hora que eu saí de casa às 6 horas da manhã para chegar no serviço até agora. Sempre assim? Sempre assim. Essa é a realidade de setores como Marista e Bueno. O semáforo abre, fecha e o motorista praticamente não sai do lugar. Dá até tempo de bater aquele papo com calma com a equipe de reportagem. O Bruno mesmo conseguiu pontuar todos os problemas do trânsito de dentro do próprio carro. A pessoa corta pela direita, fecha cruzamento, buraco, você não vê um agente de trânsito para ajudar, complicado. Nossa equipe entrou no carro da reportagem e percorreu alguns pontos de engarrafamentos do setor Bueno. Logo, os flagrantes de irregularidades apareceram. Olha só, o trânsito é estrangulado, a pessoa acaba descendo ali no meio da rua, né? A aluna de um colégio provavelmente agora às 6h57 da manhã. Poucos minutos aí para a aula começar. Essa é a situação que a gente vê a todo momento aqui na região do Bueno. No mesmo lugar, nessa rotatória da avenida T55 com a T30, motoristas e impacientes fazem a rótula ao contrário, na contramão. Sem lugar para estacionar, muita gente para em fila dupla para deixar as crianças nos colégios. Outros ocupam a calçada ou ignoram a faixa zebrada, desrespeitando o limite da esquina. Letícia confessa que já deu aquele jeitinho para poder parar. Já parei em fila dupla porque realmente não tem como estacionar. E ela não é a única. Sem querer, acaba entrando na contramão. Além da grande quantidade de escolas muito próximas umas às outras, também tem muitos prédios sendo construídos ao mesmo tempo aqui no setor Bueno. Na rua T53, olha só, a gente já consegue ver um prédio ao lado do outro em construção. E basta dar alguns passos, a gente encontra uma escola aqui na esquina e um novo edifício sendo erguido. Muitas vezes, esses prédios ocupam vagas ali para carga e descarga de caminhões e também para caçambas de entulho. Depois de prontos, centenas de pessoas passaram a ocupar esses edifícios. E o impacto disso no trânsito, a gente já sabe. É complicado. Você está doido. Acho que tinha que dar um jeito de aumentar mais o tempo sinaleiro. Aqui é complicado. Escolar aí, olha. Estacionar não tem jeito? Não. Deus me livre. Não tem como não. E para falar sobre esse tema, temos Horácio Ferreira, diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Nayar. E eu já começo com essa frase final do que a Patrícia ouviu, né? A nossa fonte falou assim, um pai tem que resolver. E aí, Horácio, o que fazer para resolver esse problema? Que parece que só vai se agravando, se agravando. A gente vê que as escolas buscam alternativas fazendo recuo, mas parece que não dá jeito. Tem solução? É possível fazer alguma coisa? Olha, não é possível a gente trazer uma solução definitiva para uma cidade que cresce na velocidade que cresce Goiânia. Nós temos uma quantidade de veículos enorme e a cada ano essa quantidade aumenta. Nós temos uma das maiores frotas veicular proporcionalmente no Brasil. Nós temos aí cerca de 0,82, 83 veículos por habitante em Goiânia. Ou seja, quase chegando um veículo por habitante. Além disso, nós temos as vias onde localizam essas instituições, que são vias naturalmente já muito procuradas para o trânsito. Onde leva o deslocamento de pessoas para grandes centros comerciais, para residências, grandes construções verticais. E isso acaba trazendo um trânsito mais complexo, mais intenso, com maior densidade. Horácio, e a matéria falou muito bem que esse é um problema dos bairros nobres de Goiânia. Você tem no setor Bueno, você tem no setor Marista, menos no Oeste, no Jardim Goiás, mas basicamente só nesses bairros. Você passa para o Jardim América, você já não tem esse problema. Então, o motorista deu uma sugestão interessante, mudar o tempo do sinal. Porque o trânsito de uma da tarde na região de uma escola é diferente das três. Então, oscila muito ali, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Não é possível fazer um trabalho especificamente para esses bairros que concentram a maior parte das escolas, principalmente as particulares? A Secretaria tem feito isso. Nós temos sinalizado em frente à porta de escolas, proibindo o estacionamento justamente para que haja possibilidade de melhor condição do embarque e desembarque das crianças. E paralelo a isso, nós temos colocado as vias aonde tem escolas de sentido único, que antes era de sentido duplo, colocando sentido único, sinalizando cruzamentos, semaforizando cruzamentos como nós temos ali hoje na T53 com a T30, que anteriormente não existia semáforo que hoje tem justamente para mediar o conflito de quem trafega por ali. Estamos instalando também, implementando em portas de escolas as faixas elevadas, que são importantes equipamentos que favorecem a travessia de pedestre de um lado para o outro da via, ao mesmo tempo que vai fazer o papel de redução dos veículos. Agora, o que é indispensável, eu digo sempre, que a intervenção mais inteligente que se faz em uma situação como essa, em portas de escolas, é aquela que a educação do condutor faz, porque o que nós percebemos muito em portas de escola são tutores, responsáveis, transporte escolar, que acabam estacionando de forma indevida para o embarque e desembarque de alunos. Pando o tempo que eles querem, geralmente, né? Exatamente. Agora, vocês cobram isso das escolas? Existe um trabalho em conjunto? Porque isso é importante. As escolas, não dá para deixar um agente em cada ponto, em cada escola, até porque é um serviço para a comunidade como um todo. Agora, existe essa cobrança por parte das escolas, principalmente as particulares, que o grande problema está entre elas mesmo? Sim, Nayara, você falou muito bem, porque hoje nós temos aproximadamente 1.240 instituições de ensino. Ou seja, é impossível que a gente deixe um agente de trânsito em cada instituição. Impossível. Agora, é indispensável a contribuição das instituições neste papel. O trânsito não se faz sozinho, se faz com todos esses entes. E é também indispensável que os pais responsáveis e até os prestadores de serviço cobrem também dessas instituições, intervenções que facilitam o embarque e desembarque. Hoje, nós temos instituições que preferem, ao invés de aumentar, criar uma área de embarque e desembarque, criam mais salas para alunos. Ou seja, essa não é uma intervenção inteligente quando a gente se fala em mobilidade urbana. Horácio, justamente, vamos falar sobre boas ideias, bons projetos. Aqui a gente tem o Sesc Cidadania, bem pertinho da TV. Lá criou um espaço exclusivo para as vans de transporte escolar. Então, você não tem tumulto de vans ali nesse horário de desembarque, de chegada de alunos. Então, é uma boa iniciativa. Excelente. Tem outras ideias que algumas escolas também criaram que resolveram o problema daquele trânsito ali no entorno. Sim, nós temos escolas ali no setor Bueno que alugaram áreas vagas e colocaram estacionamentos. Nós temos instituições que criaram estacionamento próprio para que a pessoa possa deslocar, deixar o seu veículo nessas áreas. Mas o que nós percebemos é que mesmo com essas áreas que as escolas acabam adquirindo, alugando para os pais, esses pais acabam deixando seus filhos em locais proibidos porque é rápido, porque acham que até entrar no estacionamento, na área de embarque e desembarque, deixar a sua criança e sair é perda de tempo. Preferem fazer isso deixando a criança na faixa de pedestre, sobre a faixa de pedestre, no meio da rua, sobre o passeio. E isso é um desserviço enorme. Por quê? Primeiro, por uma questão de educação. Porque o pai, a mãe e a mãe são referências para essa criança como modelo de educação. Se assim o faz na via pública, muito pouco eu tenho condições de fazer e toda a equipe conhece com esse aluno. Na verdade, eles querem a comodidade, deixar na porta da escola e nem sempre isso é possível, né? Agora, existe algum projeto de educação também? Por exemplo, nessa época desse retorno das aulas, a gente sente esse trânsito mais pesado. Isso por conta de tudo que a gente já viu agora. Existe algum trabalho, algum projeto de trabalho pontual? Por exemplo, essa semana a gente vai para tal escola, trabalhar ali com os pais, para ver se entra na cabeça que realmente todo mundo tem que fazer um pouquinho a parte? Sim, temos. Hoje, somente no mês de fevereiro, nós já fizemos 270 atuações nas portas de escola. Ou seja, cerca de 20 atuações por dia. E nós temos um programa que é chamado Monitor de Mobilidade, que é aquele onde a escola pode levar para nós o monitor dela. Nós realizamos o treinamento, entregamos um colete identificado, um boné e um apito para que ele possa auxiliar nesse trabalho junto às escolas. Horácio Ferreira, diretor de trânsito de Goiânia, obrigado mais uma vez pela participação. Estamos à disposição. Obrigada, Horácio. Exponho. E uma boa notícia, nós abrimos o Goiás-Ecó com o caso do paciente Luiz Gustavo Amaral da Costa. Ele está na UPA Flamboiã e Aparecida e recebeu o diagnóstico de leptospirose. O homem esperava por uma vaga no HDT e a Secretaria Estadual de Saúde acabou de informar que ele deve ser transferido nas próximas horas. Ainda bem. Vamos embora? É, tinha que ser bem rápido que ele precisava. Vamos! O Goiás-Ecó termina aqui e fica agora com o Jornal da Record. Uma ótima noite. E logo depois tem Jezabel e Gênesis. Ótima noite para você. Jornal da Record. Jornal da Record. Jornal da Record. Tchau, tchau.